Hélio Nishimoto Muito boa noite a todos Eu acredito que cumprimentei quase todos Que chegaram até alguns lá em cima que eu acho que não cumprimentei Porque eu fiz questão de logo no início Aqui na entrada Cumprimentar todos os amigos E isso pra mim seria muito importante Pena que alguns ainda acabaram chegando Depois que fecharam as portas pra gente dar início Mas eu estou vendo aqui de cima Um abraço a todos vocês Eu queria cumprimentá-los aqui na entrada Quem sabe a gente consegue depois Na saída cumprimentar Mas eu fiquei muito feliz Porque a gente iniciar uma reunião como essa Que, olha, eu estou Eu estou emocionado Nós tivemos O título de Cidadão Joseense Entregue a mim no início do ano Eu fiquei muito, mas muito sensibilizado Com as pessoas que estiveram Fiquei muito sensibilizado Com a presença dos meus familiares lá De prudente E hoje eu estou sim Semelhantemente emocionado Por ver tantos amigos presentes Nesse evento Que eu imaginei Seria um evento muito simples Mas começar com um grupo de amigos Tão especiais como vocês que estão aqui Oi, o Emura está aí Eu fiquei muito emocionado Está repleto aqui E a gente vê no rosto de cada um A participação Nessa nossa jornada Nossa caminhada Me faz ficar muito feliz Vadinho está aí Chegou também Vereador Olha Eu nem Se terminasse aqui o evento Eu já Me dava assim Quase por satisfeito Eu falo quase Porque O fato de abraçar E ver cada um dos amigos aqui E poder cumprimentar Já me encheu de tanta alegria Que agora vai faltar uma coisa Ainda Aquilo que eu considero De mais especial ainda Até Do que em rever os amigos É da gente junto Poder agradecer a Deus E é esse o motivo do nosso encontro É agradecer os amigos É encontrar com cada um desses queridos Que no dia a dia da luta Esteve com a gente E poder Agradecer a Deus Que é quem proporcionou Essa oportunidade De a gente caminhar junto Então Vocês talvez não consigam Avaliar Ou imaginar A minha alegria De rever os amigos nessa hora Era uma segunda-feira à noite Quem marcou esse horário Segunda-feira à noite Mas dói Prefeitos De várias cidades Pastores Comunidade Niguei As entidades sociais Vereadores Empresários Amigos dos bairros Feirantes Quantos amigos Que bom Cada segmento aí Representado E de várias cidades Então olha A todos Muito boa noite E a quem não cumprimentei Especialmente Não dei um abraço Aqui na entrada Mas depois eu espero Ter essa oportunidade Obrigado mesmo Por terem Aceitado o convite Para estar presente Aqui hoje Vereador Miranda O Hebe está aí também Eu estou vendo tanta gente Eu estou citando assim Porque é a alegria de rever Alguns colegas Alpetite aí Atrás do pastor Carito Que bom Rever cada um de vocês Os que eu não cumprimentei Eu estou aproveitando aqui Para saudar Daqui de cima mesmo Mas nós temos Alguns momentos E para mim Tirei que ser Melhorou Eu queria esse mesmo Sem fio Porque até não Fico preso Amarrado aqui Agora fica melhor Eu sei Falar andando Mexendo a cabeça Não complica Eu quero Então mudar de posição Aqui Que lá estou muito alto Que lá fica exagerado O meu tamanho A altura Eu fico lá em cima Daquela Tablado Só para descontar Eu sou pequeno mesmo De qualquer lugar Eu vou ficar feminino Mas olha Tem tanta gente aqui Querida Para cumprimentar Tantos que Aceitaram esse convite Estão aqui presentes Eu vou até Poupá-los Nesse tempo De mencionar Os nomes De todos aqueles Que a gente gostaria O Otto está aqui O nosso superintendente Da Sabia Só que Que honra A gente ter pessoas Tão especiais Que tem uma função Tão nobre Na sociedade Para servir A nossa comunidade E aqui presente Nesse evento Lá estou vendo O mano O nosso secretário De educação E educação Foi bem falado Nesses dias Hoje principalmente A educação Estava em todos Os telejornais Jornais Por causa de Enem Isso é complicado A administração pública Não é fácil não E as pessoas Sentem esse drama todo Pastor Júnior Presidente do Conselho Ministro Evangelho Da cidade São José dos Campos Então Para mim Eu queria que fosse Alguma coisa assim Bem descontraída Bem simples Para a gente Ter esse tempo De amizade E o valor Que eu dou Para esse grupo De amigos Eu já falei No dia Do título de cidadão O valor Que a gente tem Que dar Para o grupo De amigos Foi falado Que o senhor E o senhor Zé Carlos Nosso secretário Geral da Câmara Municipal De São José dos Campos Falou muito bem Eu não sabia O texto Que ele apresentaria A gente Mas ele falou Muito bem Amigos e familiares Tem um valor Inestimado Fazem toda a diferença Na nossa vida E eu posso testemunhar Isso Fazem toda a diferença Que a Tiroquito Presidente do Pum Que hoje São Paulo Do Brasil Também presente Eu quero agradecer Cada um E dizer Que cada um De vocês Aqueles que caminharam Com a gente até hoje Caminham com a gente E tem Essa importância Na nossa vida No nosso trabalho No nosso ministério Eu quero agradecer A todos mesmo Dizer da minha alegria De encontrar esse grupo Todos juntos Eu sei que tem mais pessoas Que não puderam vir Justificaram Mas se está encontrando Uma grande parte Dos amigos Aqui hoje Na Câmara Municipal Não tem preço Eles não podem nem imaginar O quanto eu fico feliz De ver Porque Há muito tempo Que eu tenho Buscado com perseverança Caminhar com amigos E aquele grupo pequeno São cinco amigos Dez amigos Cinquenta Cem amigos Quinhentos amigos Hoje aqui tem Quinhentas pessoas Mais ou menos Aqui presente E os que não vieram Então Já começa Se ampliar bastante Esse grupo de amigos E eu tinha Um sonho Há muito tempo atrás De formar um grupo De amigos assim Onde cada um Pudesse desfrutar Desse valor Da amizade E da ajuda mútua E isso está acontecendo Por isso que eu fico feliz Não para me beneficiar Mas para que Cada um seja ajudado E mutuamente ajudando Que a gente possa servir Que é a finalidade principal Servir O meio onde nós estamos Que é a sociedade Então Esse grupo Pode contar com isso É um grupo especial De líderes De pessoas Da comunidade Que fazem Diferença no dia a dia E que unidos Assim Tem uma força Muito maior Porque unidos A gente pode conquistar Muito mais coisas Esse garoto bonito Aqui é o Caio Está fazendo graça Aqui na frente Veio de São Paulo Eu sei que ele veio de São Paulo E eu quero agradecer Nós temos aqui Alguns slides Para a gente rever Esse tempo De convivência Alguns anos de convivência Aqui com a população De São José Do Vale do Paraíba De São Paulo E eu acho que vai ser interessante A gente rever Algumas cenas Dessa trajetória Dos amigos Na caminhada Política principalmente Mas não é só política É Vida do dia a dia Mas vamos ver Algumas cenas aí Que vão apresentar E a gente se puder Vai comentando alguma coisa Para que a gente Desfrute Mas dê a votação 78.906 É algo Para nós